Olá, meus amigos, dando continuidade então ao curso Nefromédia 2024, casos clínicos e práticos, hoje eu vou falar para vocês sobre rim e gamopatias monoclonais. Aqui está o meu currículo, eu sou nefrologista do HC, professor da Faculdade de Medicina da USP, e não tenho conflitos de interesse para essa aula específica, e vamos começar com um caso clínico, meus amigos. Então, é um paciente pardo, masculino, de 49 anos, natural e procedente de São Paulo, que nos procurou com uma queixa de edema de membros inferiores há dois meses. Ele referia um quadro de edema de membros inferiores acompanhados de urina com espuma e elevação da pressão arterial há cerca de dois meses. Refere que o edema progrediu para a Nazarca quando procurou um pronto-socorro, onde foi constatado uma elevação da creatinina e a presença de proteína no seu exame de urina. Foi então aconselhado a procurar um nefrologista, que constatou um quadro de síndrome nefrótica, sendo então encaminhado para nós para a realização da biópsia renal. De antecedentes, esse paciente apresentava uma história de gastrite, havia sido encontrado numa colonoscopia anterior, pólipos intestinais benignos e antecedentes familiares e não tinha nada digno de nota. Na internação, esse paciente se apresentava com um peso de 98 quilos, sendo que o seu peso habitual era de 83 quilos. A sua pressão arterial estava a 165 por 95, uma frequência cardíaca de 76 e uma temperatura corporal de 36,2. A diurese nesse dia era em torno de 1.300 ml nas 24 horas e o paciente se apresentava com um quadro claro de a Nazarca bem importante. Nos exames laboratoriais dessa internação, ele apresentava uma hemoglobina de 11,8, um hematócrino de 34%, 6.400 leucócitos e a sua função renal, ele apresentava uma creatinina de 4,3 e uma ureia de 169. O seu cálcio era de 8,3, o seu ácido úrico de 9,8 mg por decilitro. A sua eletroforese de proteínas não apresentava picos monoclonais, mas as suas proteínas totais eram de 4,3 com uma alumina de 2,3. O seu colesterol total era de 421 mg por decilitro, com um LDL de 314 e triglicérides de 268. O seu exame de urina, a densidade era de 1.010, apresentava uma proteidura maior do que 10, apresentava 76 hemácias e 67 leucócitos no exame de urina. A sua relação proteína-creatinina em amostra isolada de urina era de 13,3 gramas. Apresentava um consumo de C3, com 64 mg por decilitro, e uma concentração de C4 normal de 34,3. A imunofixação sérica desse paciente mostrava a presença de uma paraproteína IgG-K. E a sua imunofixação urinária mostrava também a presença de uma paraproteína IgG-K. Aqui é a sua eletroforese de proteínas, a gente verifica que não há picos monoclonais, e ele tinha uma hipoamunemia importante. Aqui a imunofixação no sangue, e que mostrava a presença de paraproteínas IgG-K. E a imunofixação urinária também mostrava a presença de paraproteínas IgG-K. A sua dosagem de imunoglobulo de cadeias leves livres no soro mostrava uma dosagem de K muito aumentada, e também um aumento da cadeia lâmida livre. com uma relação K-lâmida aumentada. Com essa suspeita, com a presença de uma imunoglobulina, ele foi investigado para um quadro de meloma múltiplo. A sua biópsia de medula mostrou apenas 0,22% de plasmostos, todos normais e policlonais, linfócitos maduros e policlonais, e, portanto, não se observou plasmostos anômalos nessa amostra de medula, que era absolutamente normal. Ele foi submetido, então, à biópsia renal, e que mostrou, então, uma biópsia bastante representativa, com 31 glomelos, sendo que um deles apenas globalmente fibrosado. O volume era normal, a celularidade desses glomelos mostrava uma proliferação mesangial e hipercelularidade endocapilar difusas, com uma proliferação epitelial extracapilar focal. A membrana basal apresentava desdobramentos ocasionais, e no capilar havia uma hipercelularidade endocapilar difusa, a custos de neutrófilos, mononucleares, células endotiniais e mesangiais, com a formação de pseudotromos e alinos PAS positivos. No mesange havia expansão de modo nodular, a cápsula de Bauman focalmente espessada, e no espaço de Bauman havia quatro crescentes celulares entre esses 30 glomelos. O intestício estava dissociado com uma fibrosis focal em cerca de 5% do compartimento, com a presença de edema e espaços focos de filtrado informatório e mononucleário. Os túbulos, raros túbulos atróficos, alguns focalmente dilatados, com alterações degenerativas e regenerativas. As artérias e arteríolas têm alterações significativas. A integração desses dados histológicos e o exame de monofluorescência que nós vamos ver a seguir sugeria, portanto, uma glomeruloflite de padrão membrano poliferativo com depósito de GMC3-X1Q e a presença de neutrófilos e rolhas intracapilares PAS positivos. O patologista, então, ressalta que, dependendo da correlação com os dados príncios e laboratoriais, os aspectos histológicos podem se estar relacionados a uma glomerulonefrite crioglobulinemica. A imunofluorescência mostrava uma positividade para a IgM, de uma intensidade de 1 a 2 para 3 cruzes nos glomerulos em padrão granular. Também, ela é positiva de 1 a 3 cruzes para C3, também nos tufos glomerulares, padrão granular, e também positiva 2 a 3 cruzes para C1Q nos glomerulos, também padrão granular. Os cilindros tubulares, na amostra, têm uma relatividade para capa e lâmina num padrão policlonal. Então, não marcou especificamente para aquela imunoglobulina detectada no sangue e na urina. Com esses achados, então, nós ficamos num diagnóstico, ele não tinha quadro de mieloma, portanto, era uma gamopatia monoclonal, e como tinha essas alterações renais, uma glomerulonefite membrano proliferativa, fechou-se um diagnóstico, portanto, de uma gamopatia monoclonal de significado renal. Com esse quadro, então, de síndrome mista e um glomerulonefite membrano proliferativo associado a uma gamopatia monoclonal de significado renal, o paciente foi tratado inicialmente com corticórdia de ciclofosfamida, diuréticos, antipertensivos, mas com esse diagnóstico, nós chamamos de hematologia, que, frente a esse quadro de gamopatia monoclonal de significado renal, instituiu um esquema, então, com dexametasona, ciclofosfamida e bortezomib. Muito bom. Então, esse é o caso que eu gostaria de discutir com vocês. Então, vamos falar um pouquinho dessas disproteinemias, né? Nós sabemos que as disproteinemias, elas começam com células plasmocitárias que sofreram uma mutação, e no início elas são pequenas e produzem pouca quantidade de gamopatias de monoglobulina ou de cadeia leve monoclonal, mas que não acarreta nenhuma repercussão em nenhum órgão-alvo, e é o que a gente chama de gamopatia monoclonal de significado indeterminado. Esses pacientes têm essa gamopatia, mas não têm repercussão em nenhum órgão-alvo. Elas podem evoluir, aumentar sua proliferação, produção de cadeias leves, e podemos ter já alterações, proliferação de plasmócitos, mas ainda sem repercussão em nenhum órgão, o que se chama de mieloma múltiplo latente, ou do inglês de smoldering mieloma, e isto pode progredir para o quadro de mieloma múltiplo, com grande proliferação de células, com grande produção de monoglobulina ou de cadeia leve, e nesses casos acarreta comprometimento de vários órgãos, principalmente do rim, causando problemas genais muito sérios. E, mais recentemente, dentro desse espectro de gamopatia monoclonal de significado indeterminado, tem um quadro de mieloma múltiplo, surgiu um outro quadro, que é a gamopatia monoclonal de significado renal. Ela tem tudo, se encaixa numa gamopatia monoclonal de significado indeterminado, só que, neste caso, tem manifestação, comprometimento dos lentes. Então, isso é a gamopatia monoclonal de significado renal, que é o que nós vamos discutir em maior detalhe nesta aula. Então, só para lembrar, essas discotendemias começam, na verdade, com a mutação da célula germinativa, ocorre uma mutação por vários mecanismos, e essa célula germinativa sofre uma mutação, que vai adentrar a medula óssea e estimular as células plasmocitárias com uma mutação. Isso pode evoluir, então, por manifestações epigenéticas e fenômenos biológicos e tal. Pode evoluir, então, por uma gamopatia monoclonal de significado indeterminado, que pode continuar evoluindo por um mieloma múltiplo latente e até que caminhe para um quadro de mieloma múltiplo franco, com diversas mutações, causando, então, todas as manifestações de um mieloma múltiplo. Então, as características das discotendemias, a gamopatia monoclonal de significado indeterminado, mieloma latente, mieloma múltiplo, e, mais recentemente, a gamopatia monoclonal de significado renal, tem algumas características que vale a pena a gente ressaltar para vocês. Então, a gamopatia monoclonal de significado indeterminado, qualquer clone pode aparecer, enquanto que no mieloma latente, no mieloma múltiplo, geralmente são células plasmáticas ou os plasmócitos que estão alterados. E a gamopatia monoclonal de significado renal, também, qualquer célula sem a semelhança da gamopatia monoclonal de significado indeterminado. O envolvimento da medula óssea com essas células, pode ser linfócito, plasmócitos, geralmente é pequena, é menos de 10%, diferentemente do mieloma latente e do mieloma múltiplo, onde há uma grande proliferação de plasmócitos, geralmente acima de 10%. A imunoglobulina monoclonal ou cadeia leve pode ser qualquer uma delas, em qualquer uma dessas doenças, e a quantidade, o pico dessa proteína M, geralmente é pequeno, menos de 3 gramas por litro, 30 gramas por litro, 3 gramas por decilitro, na gamopatia monoclonal de significado indeterminado, assim como na gamopatia monoclonal de significado renal. E no mieloma latente e no mieloma múltiplo, principalmente, essa quantidade da proteína M, geralmente é bastante grande, acima de 30 gramas por litro ou de 3 gramas por decilitro. E no mieloma múltiplo, a gente tem aquele quadro clássico do acrônimo CRAB, do inglês, que é hipercalcemia, doença renal, anemia e lesões líticas, que não se encontram nem no mieloma latente, nem na gamopatia monoclonal. É muito importante ressaltar os testes para o diagnóstico dessas desproteinemias. A eletroforese de proteína é um exame clássico, disponível em todo lugar, e é bastante sensível. A gente vê que, para o diagnóstico de mieloma, de mieloma latente, de abiloidose, apresenta uma sensibilidade bastante boa. A imunofixação sérica é mais sensível do que a eletroforese. Vocês vejam que mais de 90% dos casos de mieloma são diagnosticados, certamente, com a imunofixação. E mesmo a amiloidose AL, ela é melhor com a imunofixação do que a eletroforese de proteína. E a dosagem sérica de cadeias livres, cadeias leves livres do soro, é bastante sensível. Vocês vejam que o diagnóstico de mieloma múltiplo é bastante sensível para a mieloma latente também, e para a amiloidose AL aumenta bastante a sensibilidade. Se nós associarmos a eletroforese com a dosagem de cadeias leves livres do soro, vejam que praticamente nós diagnosticamos todos os casos de mieloma ou de mieloma latente, e bastante próximo também de 100% da amiloidose AL. Se nós associarmos os três métodos eletroforese de proteínas, imunofixação e dosagem de cadeia leve e livre, praticamente 100% dos casos são diagnosticados com esses três métodos. Então, só para segmentar bem esses conceitos, a gamopatia monoclonal é identificada em determinados picos da proteína emissão pequenos, geralmente abaixo de 3 gramas por decilitro. Não há uma plasmocitose importante, geralmente menos de 10%. Podemos encontrar uma proteínura de cadeia leve, uma proteína de decigione, também geralmente ela é pequena, e não tem manifestações de mieloma. O mieloma latente, a quantidade de proteína emissão geralmente é maior do que 3 gramas por decilitro, tem filtrado de plasmose em geral mais que 10%, encontra-se uma proteína de cadeia leve maior, e também não apresenta as manifestações clínicas do mieloma. Enquanto que no mieloma múltiplo, esse pico, a concentração dessa proteína emissão geralmente é bastante elevada, certamente tem plasmocitose a 5% de 10%, a presença de proteínas de benciviones em quantidade mais elevada no mieloma múltiplo, e aqui a gente tem as alterações clássicas do mieloma com hipercalcemia, alterações da função renal, anemia, lesões líticas, e frequentemente a gente encontra na medula o clone dessas células plasmáticas, a razão cadeia leve envolvida ou com a não comprometida, ela geralmente é maior do que 100%, e quando a gente dosa a concentração dessa cadeia leve envolvida, geralmente ela é maior do que 10 miligramas por decilitro, e certamente a gente encontra uma lesão lítica por ressonância magnética. E na gamopatia monoclonal do significado renal, ela tem tudo da gamopatia de significado indeterminado, mas tem envolvimento dos vítimas. Quais são as principais manifestações e sintomas que a gente encontra no mieloma múltiplo? Principalmente nos pacientes em queixo de fadiga, de dores ósseas, de anemia, de doença renal, de hipercalcemia, a gente encontra na eletroforese o aumento de proteínas, frequentemente em estudos de margem óssea a gente encontra lesões líticas, podemos ter faturas patológicas, compressão de vértibas, ou lesões em ossos longos encontradas na radiografia. Certamente a gente precisa do hemograma, num painel metabólico incluindo a dosagem de cálcio, eletroforese com imunofixação, a dosagem de cadeias leves, isso é muito importante, e fazer eletroforese e imunofixação na urina de 24 horas também auxilia bastante, dosar beta-2-microglomolina, albumina, DHL, são exames importantes para o diagnóstico de mieloma múltiplo. E fazer um inventário de esqueletos, seja usando tomografia computadorizada, ou ressonância magnética, ou um PET scan, ou até fazer, se não dispuser desses métodos, usar a radiografia, fazer um inventário ósseo de ossos longos, ósseo do crânio, coluna, para o diagnóstico de mieloma múltiplo. Uma vez detectado esse pico monoclonal, tem que ser feita, então, uma biópsia ou um aspirado de medula óssea com uma análise citogênica para a identificação dos clones de plasmócitos nessa medula. Vamos, antes de falar de glomopatia monoclonal, falar rapidamente sobre o mieloma múltiplo e a injúria renal aguda, que frequentemente acompanha esses casos. Não é o foco dessa aula, mas é bom a gente lembrar que a injúria renal aguda é uma complicação bastante comum no mieloma múltiplo e outras escrazias plasmocitórias, principalmente no mieloma, e quando tem envolvimento renal, isso se associa com o aumento da mortalidade desses pacientes. A reversibilidade, ou seja, o tratamento precoce e a reversibilidade de injúria renal aguda é muito importante, porque isso está relacionado com a sobrevida do paciente. Aproximadamente metade dos pacientes com mieloma se apresentam com incência renal ao diagnóstico do mieloma múltiplo. E os mielomas que são induzidos, que produzem apenas cadeias leves, eles são responsáveis por 40%, 60% das injúrias renais graves associadas ao mieloma múltiplo. A doença renal no mieloma múltiplo é causada pela deposição da imunoglobulina monoclonal ou de cadeias leves. Antigamente nós chamávamos isso de rindo mieloma. Hoje o nome mais apropriado é a nefopatia por cilindros, e elas são causadas pela deposição dessas cadeias leves monoclonais dentro dos túbulos renais ou por lesão, principalmente no túbulo proximal, pela reabsorção dessas proteínas de cadeia leve, causando cristais de lesão no túbulo proximal. Além dessa nefopatia cilíndrica, outras doenças podem ocorrer no mieloma múltiplo, são menos frequentes, mas podem ocorrer por deposição da imunoglobulina monoclonal, elas podem se depositar na membrana basal ou no glomelo, ou podem induzir a aminoidose AL, que geralmente está mais relacionada com cadeias leves mâmida. Então, o mieloma múltiplo produz imunoglobulina monoclonal ou cadeias leves. Se a proteínura de albumbulina monoclonal for menor que 2 gramas, geralmente a gente está na presença de tubulopatias, que podem ser uma lesão no túbulo proximal, que pode evoluir até uma síndrome de Fanconi, ou ter a nefopatia cilíndrica, que essas proteínas se ligam com a proteína Horsfall, principalmente na porção ascendente da alçadiene, causando a obstrução tubular, como vocês veem aqui. Então, se os cilindros obstruem os túbulos, causam uma reação inflamatória, isso leva à injúria renal agulina. Quando essa proteína inúria, principalmente a albumidura, for maior do que 2 gramas, sugere comprometimento glomerular. Nessas condições, essas cadeias leves, ou essas imunoglobulinas monoclonais, podem causar outras doenças glomerulares, como a amiloidose AL, doenças em depósitos de imunoglobulinas, uma glomerulofite proliferativa, com depósitos de imunoglobulina, outras doenças de depósito, como a glomerulofite fibrilar, ou a glomerulofite imunotactoide. Aqui, a ira, principalmente a nefopatia cilíndrica, ela ocorre porque as cadeias leves, em grande quantidade, são filtradas pelo glomelo, elas vão ser reabsorvidas do túmulo proximal pelo complexo cumulina-megalina. Essas proteínas são reabsorvidas e causam cristalização e lesão do túmulo proximal. Além disso, essas proteínas podem causar ativação de citoquinas, especialmente citoquinas fibróticas, causando fibrose desse túmulo. As proteínas de cadeia leve que não foram reabsorvidas, elas passam e chegam ao túmulo distal, principalmente na porção espessa ascendente de N, onde vai reagir com a proteína de tanhorso, formando, então, a formação de cilindros na luz tubular. Isso leva ao entupimento desses túmulos, como a gente vê aqui, e uma enorme reação inflamatória, às vezes, formação até de células gigantes nesses túmulos. aqui é um caso de biópsia, mostrando, então, túbulos com esses cilindros na luz tubular, é uma nefropatia cilíndrica, e vejo em volta uma grande inflamação com infiltração de células inflamatórias, e aqui até já uma reação gigante celular. Na microscópia eletrônica, a gente vê essas proteínas depositadas no túmulo, e aqui, a imunofluorescência, neste caso, ela é positiva para lâmbida e negativa para kappa. Então, isso aqui é uma nefropatia cilíndrica e frequentemente acompanha o mieloma útero. Muito bem, vamos falar, então, agora, o foco, a nossa atenção agora vai ser dirigida para a gamopatia monoclonal de significado renal, que foi descrita mais recentemente nos últimos anos, e cada vez mais a gente tem encontrado casos comunitários esse e é por isso, então, que nós decidimos incluir e falar sobre isso nesse curso Nefromed de Doenças Renais. Então, a neumopatia monoclonal do significado renal, ela se deve a uma deposição ou de uma imunoglobulina monoclonal ou de cadeia leve. Essa deposição pode ser organizada com depósitos microfibulares ou microtubulares ou com a inclusão de cristais dessas cadeias leves. Ou essa deposição pode ser desorganizada, ela não forma esses depósitos microfibulares ou microtubulares e elas se depositam somente no glomelo, mas pode se depositar no tubo, causando uma doença de depósito de imunoglobulina monoclonal. Ou pode depositar no glomelo, causando uma glomela efeito proliferativa associada a depósito de imunoglobulina monoclonal. Ou ela não pode, ou essas imunoglobulinas não depositam, mas vão ativar e causar alterações inflamatórias nos vasos, causando, por exemplo, uma microgeopatia trombótica que é um quadro grave de hipertensão e de isquemia renal. Então, essas imunoglobulinas, como eu disse, elas podem se depositar. E elas se depositando, elas podem causar uma amiloidose AL, uma glomela efeito imunotactoide, uma glomela efeito fibrilar, uma doença de depósito de imunoglobulina ou uma glomela efeito proliferativa com depósito de imunoglobulina. Ou ela pode não causar depósito, mas ela pode ativar o sistema complemento e ativar a cascata de inflamação, como na síndrome de Poemes, que é polineuropatia, organomegalia, endocrinopatia, glomelotemunoclonal e alterações cutâneas. Ela pode causar uma glomelopatia do C3, a semelhança da glomelopatia do C3 com ativação do sistema complemento e pode causar uma glomela efeito palco imune. Ou ela pode cristalizar e precipitar causando uma glomela efeito crioglomodinêmica ou uma nefropatia induzida por cristais e aqui não se deve a depósito, se deve a cristalização dessas cadeias leves. Então, como eu disse, essas imunoglobulinas monoclonais ou cadeias leves podem causar uma lesão direta no glomelo, que nós vamos ter a miloidose, a glomelopatia imunotactóide, a glomelopatia fibular, doença de depósito de imunoglobulinas, glomela efeito proliferativa por imunoglobulina. Podemos ter até uma nefropatia membranosa secundária à glomelopatia imunoglobulina. Se depositar no túmulo intestício, nós podemos ter uma tubulopatia proximal causada por cadeia leves ou podemos ter uma estiocitose por cristalização quando isso acomete o túmulo intestício. Quando não é uma lesão, uma ação direta, uma ação indireta pela imunoglobulina, nós podemos ter uma ativação do sistema complemento como acontece na glomelopatia do C3 ou na microlegiopatia trombótica e aqui ela é mediada por alto anticorpos ou na síndrome poêbis em que ela é mediada pela estimulação do VGF que é um potente estimulante dos vasos. Então, na glomelopatia monoclonal do sindicato renal, a gente pode ter depósito dessa imunoglobulina e se for organizado ele tem de maneira fibular a gente tem a glomelodefibular e a amiloidose que for um pouco maior desse depósito em microtúbulos e microtúbulos nós vamos ter a imunotactoide ou a glomelodeficria ou a glomulinêmica. Quando tem depósitos cristalinos a gente tem a lesão tubular proximal com cristais, a histocitose com cristais e a cristal glomulinêmica. Se os depósitos não forem organizados, então a gente tem a doença depósito por imunoglobulina e a glomelodefite proliferativa por imunoglobulina. Quando não temos a ativação desses depósitos dessas imunoglobulinas, a gente então tem a glomelopatia do C3 e a microangiopatia do trombote. Ok? Muito bom. Na avaliação diagnóstica da glomelopatia monoclonal é muito importante a biópsia renal porque há uma glomopatia monoclonal que tem envolvimento renal e a biópsia renal é muito importante que a gente faça a microscopia ótima e a imunofluorescência eletrônica. Em alguns casos é necessário fazer a microdissecção a laser com o espectrofotomete de massa para tentar isolar a proteína depositada ou a imunoglobulina depositada. Em alguns casos pode recorrer a imunoeletroquímica quer dizer uma imunohistoquímica da microstopíletrona. Sempre fundamental usar então a eletroforese a imunofixação e a dosagem de cadeias leves livres para identificação da proteína monoclonal ou da cadeia leves e depois tentar caracterizar na medula qual é a população clonal se é linfócito B se é linfócito ou são pasmócitos lembrando que na gamopatia monoclonal não deve haver uma protefelação importante e identificar outras manifestações renais. Algumas dessas doenças acometem vários órgãos além do RIC como a gente vai ver. Então aqui é o resumo então das patologias que eu acabei de descrever para vocês então essas imunoglobulinas ou as cadeias leves podem causar amilodose lesão monoclonal microangiopatia traumótica a glomeropatia do C3 a cristal globulinemia a glomergia poliferativa com depósito de imunoglobulina ou doenças de depósito de cadeia leve ou de imunoglobulina. Então olhando um pouquinho mais especificamente a amilodose AL a gente tem o depósito dessa proteína amiloide aqui é um caso de histologia mostrando o depósito amiloide com imunofluorescência positiva para a cadeia lâmida caracterizando portanto a amiloidose AL e a tubulopatia proximal por cadeias leves a gente verifica aqui então um tubo proximal com cristais e a eletrônica mostra claramente a presença desses cristais isso é uma tubulopatia proximal com lesão por cristais a doença de depósito geralmente aqui é desorganizada ela pode ser causada por cadeia leve ou por imunoglobulina se deposita ou no glomero ou no intestício causando a sua lesão no glomero a gente vê que tem uma proliferação importante às vezes até formando nódulos como vocês veem aqui e a imunofluorescência ela é positiva para a cadeia leve ou para imunoglobulina monoclonal ainda de maneira desorganizada a gente pode ter uma glomerulofrite proliferativa com depósito de imunoglobulina monoclonal ver que os depósitos são subepiteliais ou intramembranosos dá um quadro de glomerulofrite proliferativa como vocês veem aqui tem até um padrão nodular e a imunofluorescência é positiva para a imunoglobulina ou a cadeia leve e quando não tem depósito a gente tem uma ativação do sistema complemento a gente pode ter uma glomerulopatia do C3 muito semelhante a glomerulopatia do C3 causada por distúrbios do sistema complemento e aqui a microangiopatia trombótica então essas cadeias leves estimulam processo inflamatório liberação de citoquinas com trombos e fibrina dentro dos vasos causando essa microangiopatia trombótica então aqui resumindo tudo que a gente pode ter na glomerulopatia monoclonal a gente pode ter a glomerulopatia microangiopatia trombótica a amiloidose AL a doença de depósito a glomerulopatia monotactóide lesão do túbulo proximal a glomerulonefrite poliferativa com depósito de imunoglobulina uma glomerulonefrite criolunêmica e uma glomerulopatia do C3 então essas são as patologias que podem ser encontradas nas glomerulopatias monoclonais aqui alguns casos estológicos para mostrar para vocês aqui é um caso da amiloidose renal lâmida aqui é o vermelho como positivo aqui quando se corra para K ela é negativa quando se corra para lâmida ela é positiva e a gente vê na eletrônica esses depósitos dessa proteína amiloide então esse é o caso da amiloidose renal aqui é o caso de glomerulopatia e o glomerulinêmica muito semelhante ao caso do nosso caso clínico que eu apresentei no início para vocês uma formação de nódulos uma proliferação importante do endotélio e do capilar aqui são depósitos com trombos e adimos no PAS e aqui é um IgG positivo para K e negativo para lâmida e aqui na eletrônica mostra a folocitose desse trombo e adimos são um glomerulinêmico e um glomerulinêmico causada por uma gamopatia monoclonal nesses casos aqui e aqui então a gente tem uma glomerulin proliferativa causada por depósito de monoglobulina a gente tem uma proliferação de células mesangiais e endoteliais e aqui ela é positiva para IgG C3 IgG3 negativa para IgG1 2 3 e 4 e aqui nós temos uma glomerulopatia de C3 com proliferação endotelial e endotelial e mesangial então essas são as doenças renais que podemos encontrar nas glomerulopatias monoclonais então essas patologias que nós acabamos de ver geralmente elas se manifestam como a proteína nefrótica a fibular a imunotactoide mas geralmente um quadro misto mas nefrótico nefrítico a amiloidose geralmente se manifesta como a síndrome nefrótica a glomerulopatia e a glomerulopatia é um quadro misto nefrótico nefrítico a tubulopatia aproximada geralmente com o quadro de síndrome fancone e as doenças de depósito de monoglobulina ou a glomerulopatia proliferativa de depósito geralmente é um quadro misto nefrítico então assim como síndrome nefrótica geralmente ele tem a amiloidose ou doença de depósito por imunoglobulina um quadro misto nefrítico nefrótico todas as outras em geral dão um quadro misto com injúria renal aguda a microangiopatia trombótica as doenças de depósito de monoglobulina e a cristalglobulina e a imunoglobulina se manifestam geralmente com o quadro de injúria renal aguda um quadro de doença renal crônica progressiva com proteidúria a tubulopatia do túmulo proximal a estiocitose hipocristais e a microangiopatia trombótica e essas doenças podem acometer outros órgãos além do rinco que eu mencionei anteriormente e também ajudam na diferenciação do envolvimento renal a amiloidose todos sabem é uma doença sistêmica que acomete o coração o fígado o nervos pele o trato gastrointestinal e os pulmões a doença de depósito de imunoglobulina também pode acometer todos esses órgãos menos o trato gastrointestinal a glomerulofite crioglobulinêmica a gente sabe que as crioglobulinas geralmente tem quadros cutâneos de vasculite fenômeno de venor púrpura veículos reticulares frequentemente a gente tem neuropatia periférica e atralgias a glomerulopatia do C3 pode ter alterações de pele a tubulopatia proximal com síndrome de Fancone pode evoluir com alterações ósseas importantes a cristal globulinemia com alterações cutâneas o recho cutâneo e poliatragia e neuropatia a estiocitose por cristais pode acometer praticamente vários órgãos uma doença bastante recomete diversos órgãos glândulas e a síndrome coemes que é a polineuropatia órgão megalia endocrinopatia gamopatia buroconal e a pé então lembrar que essas doenças tem além do rim pode acometer diversos outros órgãos também tá bom no diagnóstico é importante então pedir função renal né e a identificação da proteína M com eletroforese de proteínas e monofixação e a dosagem de cadeias leves livres isso é muito importante o exame de urina certamente a proteínura e o exame de urina são importantes e também a proteínura e a pesquisa de cadeia leve de urina de bencidiones e esses exames são indispensáveis eletroconais de proteína sérica urinária a imunofixação sérica urinária e a dosagem de cadeias leves no soro isso é muito importante uma vez feito esse diagnóstico de gamopatia monoplonal quando a gente tem uma gamopatia positiva tem que incluir um envolvimento importante da medula com plasmósticos anômalos porque aí a gente faria o diagnóstico não de gamopatia monoplonal mas sim de bioloma múltiplo então feito um aspirado ou biótese de medula e não se identificando uma plasmocitose importante a gente realmente faz o diagnóstico de gamopatia monoplonal de significado renal já que é envolvimento urin e a biópsia se impõe porque vocês viram as diversas formas de complemento renal e é muito importante diferenciar qual delas é que está sendo acometida no caso e aí induzir o tratamento uma coisa antes de falar de tratamento esse é um estudo interessante da clínica Mayne que eles avaliaram quase 600 biópsias de pacientes com doença renal e gamopatia monoplonal eles analisaram 62 biópsias com doença renal importante era uma gamopatia monoplonal de significado renal e foram avaliar quais eram os fatores preditores para que houvesse lesão renal nessa gamopatia monoplonal e na análise multivariada eles verificaram que os fatores preditores para desenvolvimento de doença de lesão renal a doença renal crônica importante na gamopatia monoplonal de significado renal eram a presença de proteínura acima de um grano e meio a presença de hematúria e principalmente uma razão cadeia de cadeias leves anormais então esses eram os principais fatores que predizem aqueles que vão desenvolver uma lesão renal na gamopatia monoplonal de significado renal e eles foram mais além e foram ver os fatores preditores para biópsia renal na gamopatia monoplonal com doença renal então aqueles que vão realmente necessitar de uma biópsia a idade era o fator preditor quanto mais idoso o paciente maior a chance de necessitar de uma biópsia renal a presença de disfunção renal quanto maior a creatinina maior a necessidade de fazer biópsia renal e a proteínura quanto maior a proteínura mais probabilidade de necessidade de biópsia renal então esses são os fatores que preditores para ter lesão renal e para biópsia renal dedicada nesse estudo da clínica mais muito bem e como é que trata esses pacientes com hemopatia monoplonal síndica do renal certamente nós vamos precisar do apoio dos hematologistas porque isso foi uma discussão durante muito tempo os hematologistas não queriam tratar essas hemopatias monoclonais de significado renal hoje já é um consenso então esses pacientes com gamopatia monoclonal síndica renal devem ser tratados para disportar inemias e nesse caso nós precisamos do apoio dos hematologistas então detectado uma planalidade de plasma se o paciente for candidato a transplante de medula óssea então geralmente eles são tratados com drogas imunomodulatórias ou inibidores de proteasoma ou dexametasona então os imunomoduladores mais utilizados são a talidomida a denalidomida e a pomalidomida os inibidores de proteasoma principalmente utilizados o bortezomib mas aí tem esses outros inibidores de proteasoma e a de corpos monoclonais principalmente o daratumumab e a gente tem também esse outro de corpo monoclonal mas o mais utilizado é o daratumumab se o paciente não for candidato a transplante de medula óssea ele é tratado então com imunomodulador com inibidor de proteção e dexametasona os esquemas podem ser bortezomib com lenalidomida e dexametasona ou usar daratumumab bortezomib e balfalã e dexametasona se a doença for recorrente ou se ela for não responder esse tratamento inicial faz-se então a terapia tripla com inibidor de proteasoma imunomodulador e antiforpo monoclonal também então esse é um tratamento dos pacientes que tem uma discrasia ou tem uma gomopatia monoclonal significado venal como é que faz o segmento desses pacientes aquilo que pode ser gomopatia monoclonal significado indeterminado e portanto não tem envolvimento renal é importante identificar alguns fatores de risco para a progressão se a imunoglobulina monoclonal não for IgG isso é um fator de risco se essa proteína monoclonal for maior do que 15 gramas por litro e se tiver uma alteração na razão capa-lâmida e são fatores de risco para a progressão se eles estiverem presentes então esses pacientes tem que ser seguidos a cada seis meses ou no máximo a cada um agora se não tiver nenhum desses fatores de risco inicialmente se avalia por seis meses aí pode ser avaliado um a cada um ou a cada dois anos agora se o paciente tem uma gomopatia monoclonal significado renal já com alteração renal importante durante o tratamento então instituído ele deve ser visto mensalmente e acompanhado com eletroforese imunofixação no soro e na urina a quantidade de cadeias leves deve ser quantificada e seguir com o hemograma e a função renal e eletrônicos durante o tratamento terminado o tratamento esse paciente deve ser avaliado a cada três meses e depois ele pode se tiver uma boa resposta ele pode ser avaliado a cada seis meses e depois a cada um também muito bom então isso é o que a gente tem para gomopatia monoclonal significado renal eu voltando então ao caso que eu apresentei para vocês ele foi tratado então com dexometasona mortezobib e ciclofosfamida esta evolução do paciente se vocês olharem aqui ele chegou com uma injúria renal muito importante com mais de quatro de creatinina e vocês verificam aqui que o tratamento ele evoluiu bem a creatinina estabilizou em torno de um e meio após um ano a uréia a mesma coisa ela regrediu estabilizou em torno de 40 após um ano a albumina ele era nefrótico veja que a albumina subiu e ela se mantém no nível normal agora um ano depois havia o consumo de complemento inicial que normalizou depois de alguns meses e se mantém normal até o momento um ano depois aqui a última eletroforagem de proteínas vocês vejam que a albumina está normal não tem pico monoclonal algum a imunofixação no sangue já não tem mais proteínas anômalas e a imunofixação na urina também portanto houve uma boa resposta atualmente o paciente evoluiu muito bem e vocês vejam aqui a evolução da urina esse paciente apresentava um ator importante que foi regredido atualmente ela encontra-se com 15 eletrox por campo e vejam aqui a proteínura que era nefrótica ela foi reduzindo e agora ela se encontra em 1.6 que nós acreditamos seja uma proteínura residual então é dessa maneira que os pacientes com gamopatia monoclonal ou justificado renal devem ser tratados vejam que os pacientes podem responder muito bem ao tratamento como aconteceu neste caso era o que eu tinha para apresentar para vocês nessa aula eu agradeço muito a atenção de vocês muito obrigado pela atenção e até a próxima